E hoje é o dia mundial do diabetes. A doença, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, atinge mais de 13 milhões de brasileiros. A maioria com diabetes tipo 2, que pode se manifestar sem apresentar sintomas, o que, claro, representa um risco. O teste para medir o nível de glicose no sangue se tornou parte da rotina de Ronald. Após ficar com a visão embaçada, ele resolveu procurar um médico. Mas o problema era diferente do que imaginava. O empresário descobriu que estava com diabetes tipo 2. No exame de rotina, meu médico me passou alguns exames. E nesses exames ele me disse que eu era pré-diabético, há mais ou menos 4, 5 anos atrás. Então não me passou medicamento porque não era necessário na época. Ronald já tinha um histórico familiar. O pai morreu em consequência e três irmãos também têm a doença. Descobriu também a diabetes novo, não era tão velho e não teve os devidos cuidados. Ele não se cuidou, então desencadriou algumas doenças decorrentes do diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune. E nesse tipo de diabetes o paciente desenvolve anticorpos, autoanticorpos, que atacam o pâncreas e ele passa a não produzir mais insulina. No tipo 2, a gente tem hoje uma gama de medicações que visam duas coisas. Melhorar a secreção de insulina, estimular o pâncreas a melhorar a secreção de insulina e melhorar a ação dessa insulina. Caso não seja tratada de forma correta, a diabetes pode ocasionar sérios problemas. Primeiramente, ele pode atacar a parte ocular, pode dar retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira irreversível. Pode dar nefropatia diabética, pode até levar o paciente a hemodiálise, insuficiência renal crônica. E pode dar neuropatia diabética, que é quando a gente começa a ter perda de sensibilidade, dores em choque, dores em formigamento, em queimação em mãos e em pés. Especialistas e pacientes ressaltam que a melhor forma de evitar as consequências da diabetes é fazer o diagnóstico precoce. Uma vez por ano, você deve ir a um médico de confiança, um clínico, um endocrinologista, um cardiologista, um nefrologista e fazer exames de rotina. É uma doença que você tem que cuidar, tem que se tratar, tem que procurar os exames periódicos para você descobrir, na realidade, se você tem ou não.